Olá, olá meus amigos que acompanham o canal Ceará Acontece aqui no YouTube, muito obrigado. Os nossos vídeos sempre a gente está compartilhando no Facebook, para que você que acompanha a página no Ceará Acontece possa também estar por dentro das informações. Sugira, né? Sugira pautas aqui para o nosso canal, principalmente lá no quadro Política em Foco, para que a gente possa estar divulgando as informações que você repassar aqui para a nossa produção. O telefone aqui do WhatsApp, é só entrar em contato e deixar a sua sugestão. A gente vai analisar e quem sabe pode estar colocando aqui. E continue aí, muito obrigado aos mais de 5 mil, a gente já passou desse número, né? Muito obrigado mesmo. Gente, eu estive aqui falando em quadros anteriores sobre questões relacionadas aos municípios aqui da região, em relação a vereador que mudou o domicílio eleitoral, não deu satisfação para a comunidade, para os seus eleitores, traiu a confiança dos seus eleitores, mas parece que tem eleitor que está muito satisfeito com isso, está muito feliz. Tem muitos que não se sentiram traídos, enganados. Passaram 4 anos aí pagando um salário gordo, né? Para esse vereador. E parece que muitos estão insatisfeitos, felizes. Todo mundo caladinho, quietinho. É, meu amigo, é sério, né? A gente tenta aqui alertar a população, tenta abrir os olhos, mas uma grande parcela da sociedade gosta mesmo, é de sofrer. E a gente leva isso aí para o município de Granja, leva isso para o município de Massapê, leva para o município de Camoncim, a gente gosta de sofrer mesmo, sabe? É porque, eu vou dar só um exemplo do Camoncim. Camoncim, as pessoas, muitos, uma parte, fica reclamando, 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 fazendo comparações absurdas, comparações de idiotas, comparações de uma cidade vizinha, comparando uma cidade vizinha com a outra. E aí, eu me pergunto, por que você não muda lá para outra cidade, já que lá é melhor? Ou então, já que você não quer mudar de cidade, por que você não muda os governantes? Você não consegue nem mudar os gestores do município de vocês, aí ficam reclamando, né? Aí ficam reclamando. Eu acho que a maioria que elegeu é soberana, então, o certo mesmo é que vocês aí façam uma política, articulam de forma saudável para fazer a mudança. Agora, ficar fazendo comparação de um município com o outro, eu acho ridículo, eu acho que é um idiotice, não tem nada a ver. Eu acredito que vocês devem escolher os gestores dos municípios de vocês, escolher, fazer campanha de forma saudável, prezo muito por isso, para que vocês mudem os gestores. Agora, vocês têm que dar credibilidade às pessoas das cidades de vocês. É, porque, sinceramente, vocês ficam acreditando em gestores de outras cidades, e por que é que vocês não vão morar lá? E por que é que vocês não experimentam? Vocês querem que eu prove para vocês que não é essa maravilha? Vocês querem? Eu posso ir lá na beira da lagoa, onde moram várias pessoas que vivem lá sofrendo, na periferia, para perguntar como é que está a vida deles, se eles estão satisfeitos. Em relação à questão da saúde, eu tenho um print aqui de conversas e de comentários de pessoas que têm passado por dificuldades, que têm sofrido muito com a falta de assistência. Vocês querem que eu mostre para vocês? Então pare de babaquice, não pare daquilo que vocês conhecem. Às vezes, muitos de vocês são atendidos porque algum vereador aliado ao político da outra cidade levou vocês, mas se vocês fossem de lá, vocês iriam sofrer da mesma forma que os próprios filhos daquela cidade sofrem. Assim como em qualquer outro município que as pessoas reclamam. Então vamos parar com essa besteira. Quer saber se é bom? Vai lá morar para ver, vai. Vai lá. Vai lá morar para ver. Ah, eu fui atendido e tal, tal. Ah, um político te levou lá. Nós estamos num ano eleitoral, um político te levou lá para ser atendido e aí é aquela maravilha. Aí faz a mídia, faz a propaganda. Você está sendo sabe o quê? Você está sendo sabe o quê? Sendo usado, criatura. Sendo usado pela mídia, pelo político para fazer propaganda, para beneficiar fulano de tal. Rapaz, você quer ajudar? Não existe aquela história de ajudar sem tirar fotografia, sem filmar, não sei o quê. Ajudar, sem olhar quem? E por que isso não acontece? Por que isso não acontece? Meu amigo, você que grava vídeo, você que está agradecendo, tudo bem. Eu compreendo muito bem. Mas saiba que você está sendo usado. Esses políticos, eu digo que a grande maioria deles não merecem nosso crédito, não merecem nossa confiança. Eles usam as pessoas. Eu já fui vítima, eu já fui babão, sabe? Quando eu era adolescente, que eu não tinha emprego, mas eu queria trabalhar. Eu fui obrigado, muitas das vezes, a realmente balar político. Só que hoje, graças a Deus, por mérito meu, conquistei meu espaço, minha autonomia, minha independência, eu não quero ir pode salvar. Então que fique aí, galera, esse exemplo para vocês. Vença na vida, seja alguém, seja independente desses caras, porque realmente não dá, tá bom? Volte já com mais informações, com esse bate-papo para vocês. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho